Um, dois, três, um... Bom dia, gente! Helena tá melhorzinha, né? Ontem à noite ela teve assim, ó, 37 e meio, quase. E aí depois baixou sozinha e tá meio assim. Ontem você mediu à noite? Sim, à noite. E tá meio assim, tipo, não voltou a aumentar a febre assim de ficar, aquela 38, aquela coisa assim. Porque eu não vou ficar vários dias com febre. Não vai melhorar já, né? Daí o problema agora... Não é pra te mostrar, tá bom? O problema agora é o Gabriel, que começou com febre e ânsia de vômito. Ele tá com febre. Gênesis é assim, gente, quando um tá melhorando, o outro fica doente. Isso quando os dois não ficam doentes ao mesmo tempo, mas geralmente quando um tá melhorando, o outro fica doente. Então, coisas da vida, né? O Gabriel acordou 4 horas da manhã, gritando. Eu tô ruim! A gente nem conseguiu entender o que ele tava falando. Eu tô ruim! Eu tô ruim! Mas o que que tá acontecendo? Eu tô ruim! Eu tô ruim! Eu tava ardendo em febre, coitada. Tô aqui amassando um purêzinho de batata pra Helena. Esse aqui é manteiga. E como ela gosta bastante de ovo, ovo ela come bem, gente. E é um alimento completo, né? Tem bastante nutriente. Então, eu capricho, assim. Pelo menos no almoço, no jantar, eu tento dar o ovo pra ela junto na refeição, né? Já que ela tem bastante restrição, assim, com o alimento. Muita coisa que ela não come. E o ovo é um dos alimentos mais completos do mundo, né? E graças a Deus ela come, então daí eu capricho. Que nem aqui, ó. Eu coloquei peito de frango. Tipo, um peitinho de frango, assim, desfiado. Com ovo e cebolinha verde. Aí aqui eu vou fazer um purêzinho de batata e dar ali aquele peito de frango com ovo pra ela. Já é uma alimentação boa. Do Gabriel, o Gabriel tá sem apetite também. Ele não queria comer nada. Mas eu vou fazer um purêzinho de batata bem molinho pra ele. E colocar um pouquinho de ovo também. Pra ver se ele come um pouco, pelo menos. Aqui o astronauta do Gabriel. Ele ganhou um astronauta dos meus sogros. Que ele coloca, ó. Tem, tipo, nebulosa ali. Imita estrelas. Tem que desligar que já tá a noite inteira ligado. O Gabriel dorme com isso, tem que ligar da noite. Vou aproveitar que as crianças estão quietinhas ali assistindo televisão. E eu vou fazer minhas unhas. Eu acho que eu vou usar essa cor aqui, ó. Esse lilás aqui clarinho. Ó, eu vou mostrar o antes. E depois eu vou mostrar o depois das minhas unhas. Tcharam! Eu não quis colocar... Eu até experimentei esse esmalte aqui. Mas aí eu não... Eu lembrei que quando você pinta com cor, né? O esmalte, assim. A unha cresce e daí logo começa a aparecer, né? Que é alongamento, assim. Tipo, começa a crescer. E daí tem que fazer a unha mais vezes, né? Tipo, daqui 15 dias eu já teria que fazer a unha de novo. Se eu coloco, assim, ó. Uma cor natural... Ó, tirei uns bichos ali. Uma cor natural, assim, dura bem mais tempo. Tipo, eu fiquei um mês a última vez que eu fiz. Que eu fiz francesinha, né? E porque daí não aparece. Tipo, vai crescendo a unha e não aparece ali a marca, né? Então, daí eu peguei e só coloquei um brilhinho na ponta. Na verdade, eu não coloquei cor nenhuma aqui, ó. Só fiz com o gel. Eu tô usando... Vou mostrar qual que eu uso, né? Eu tô usando esse aqui, ó. Comprei aqui perto de casa. Esse daqui. E daí passei o top coat por cima. Só isso. Fiz só isso. Só coloquei o poligel na tip, né? Nessas unhas falsas aqui. Coloquei aqui na cabine, ó. Minha cabine. É... E depois passei um top coat e coloquei esse brilhinho aqui, ó. Esse brilhinho branco aqui. Cintilante. Ele fica transparente na unha. Olha como é que fica. Fica lindo, né? Gostei da minha unha, sim. Vai durar bastante tempo. Gabriel falou que quer... Gabriel quer comer uma ovinha, né? Senta ali e vai comer ovo, filho. Tem que ir no mercado comprar ovo. E eu perguntei se as crianças queriam alguma coisa especial. Cada um fez um pedido especial. De mercado. Que bom que estão doentinhos também, sem apetite. Mas pra comer uma coisinha boa, eles comem. Então a gente compra coisinha boa pra eles tenham se comer. Então eu vou lá rapidinho. E eu já volto. Mais uma pessoa começou a ficar doente. Dona Rafaela começou também. Com os mesmos sintomas. Eu acho que deve ser uma gripe muito forte, assim. Ou... Não sei se é covid. Mas hoje em dia a covid já tá igual gripe, né? Só que é mais forte, né, gente? Mas, graças a Deus, tem vacina. Tá todo mundo vacinado aqui em casa. Então acaba dando, assim... O ruim é que a febre acaba durando um pouquinho mais de tempo quando é covid, né? Dura mais tempo do que uma gripe normal. E a febre deixa a gente bem acabadinho, né? Mas enfim, tá todo mundo aí meio doente em casa. E tá tudo, gente. Tá geral, assim. Né? Eu fui pro funcional. Aproveitei que o Dan tá aí em casa. Aí as crianças... Tava todo mundo dormindo. Aí eu falei... Ai, amor. Cuida um pouquinho das crianças. Eu vou uma horinha ali pra poder fazer o funcional. Pra não parar. Vai que eu pegue uma gripe e fique doente também. Aí daqui a pouco eu não posso mais fazer academia nem nada. Aí o Dan ficou olhando eles ali. E eu cheguei em casa. Quando eu cheguei, estavam dormindo ainda. Tipo... Diz que o Gabriel acordou pedindo bala. Depois deitou na cama e voltou a dormir. Então... Deu certo. O Dan olhou eles e eu fui pro funcional. E lá na academia, todo mundo falando. Tinha uma mulher que tava com febre. Segunda-feira dela não foi. Ela disse que pegou. É... Ela não sabe o que é também. Muito forte, assim. Ela tava até com falta de ar. Ela foi pro funcional hoje. Mas ela não conseguiu fazer todos os exercícios, assim. Até o final. No final ela tava bem ruinzinha. E a personal também. Todo mundo falou... Ela falou assim... Quase todo mundo é da academia, assim, também. Aqui em Joinville, em Ita Geral. Quase todo mundo com sintomas, assim. Ou tão com gripe. Ou tão com dengue. Ou tão com covid. Diz que o hospital tá tudo cheio. E a gente tem que evitar de ir pro hospital, né. Porque vai com uma coisa, volta com outra. Enfim... Enquanto tá dando pra segurar em casa. Não é nenhuma urgência, né. A gente vai tratando em casa. A gente vai ter que ir para o hospital, né. A gente vai ter que ir prazer. E a gente vai ter que ir prazer. A gente vai ter que ir prazer. Perguntaram sobre dirigir, quanto tempo eu dirijo e tal Eu dirijo, gente, há 20 anos Eu tirei a carteira com 19 Eu tinha 19 e 20 anos Eu tirei a carteira, só que eu tirei a carteira e eu não dirigia Tirei a carteira, aprendi a dirigir na autoescola Mas meu pai não deixava pegar o carro Porque ele tinha medo, porque eu era meio barbeira Eu era muito barbeira, muito barbeira Pense numa guria barbeira Eu era muito, eu era louca Eu fazia a curva sem reduzir velocidade Eu andava rápido Até hoje eu tenho que cuidar que eu tenho o pé meio pesado Mas eu já não sou mais tão barbeira Hoje eu dirijo bem já Mas no início, nossa, eu dirigi muito mal Tá boazinha, tão boazinha Que tu já pintou as unhas, ó Pintou a unha do pé, pintou a unha da mão Fez a unha, né, Helena? Eu sei, porque eu pintei Tá, Helena pediu uma pipoteca Aí comprei ovo O Gabriel pediu balinha fine Daí eu comprei desse, desses potinhos Banana, tava precisando Papel higiênico também, tava precisando Supreme É uma clássica Ah, esse aqui eu vou fazer hoje à noite Eu comprei esse aqui, ó É franguinho É frango empanado E polenta frita E dadinho E dadinho Que eu vou fazer arroz e feijão, né Acho que tem arroz Não tem que ver se tem arroz na geladeira Mas feijão tem, eu vou descongelar Eu vou fazer arroz com polenta frita Com esse dadinho aqui A mãe comprou pipoca doce, só que eu não como Esse é a Rafa pediu É, tem dois na verdade Eu não como Porque pra mim vai ser essa pipoteca Ai, não, não, não Ai, tá uma chance Ela já secou Meu Deus, Helena Vamos pentear teu cabelo, né? É Gente, olha como as minhas unhas ficaram A minha mãe refez Porque as outras eu tomei banho Ela foi tomar banho Ela tinha passado muito grosso o esmalte Ela foi tomar banho e saiu tudo Descascou tudo Eu falei, ai filha Vamos fazer em gel Porque daí em gel não tem perigo de De coisar, né? Tipo, essa unha aqui vai durar um montão Um mês Não vai descascar A outra A última unha Não, a outra unha que a minha mãe fez Pra Pra minha apresentação Durou bastante Durou um mês Tava descascando Mas ela não saia De Pra nada Não sai, né? Porque é em gel É Mas dura mais tempo Eu pintei as unhas dela Ficou bonitinha A unha fica por alguns dias Com cheiro ruim É que tem um cheiro Que esse esmalte em gel Ele tem um cheirinho Daí fica aquele cheirinho Parece cheiro de plástico Assim, sabe? Cheiro de plástico novo Bom, de janta Eu vou aqui descongelar o feijão Eu já tenho o arroz pronto já É só esquentar Coloquei aqui dentro Eu já vou esquentar esse arroz Tem que comer um pouquinho, Gabriel Ó, coloquei Vou colocar bem pouquinho, tá? Agora eu queria um milhojo Vai ter que comer, tá? Agora eu queria um milhojo Mas deixa E você vai ser Eu posso fazer Se tu quiser, Elen Eu quero Agora eu não vou esquentar o milhojo E tá assim, se você dá? Tá bom, tá bom, tá bom Um tomatinho Tu não quer um tomatinho? Só um, só um Tá E beterraba Quer beterraba? Não? Ah, meu Deus Nossa, esse chupão é que você vai comentar Por que que eu nunca mostro o meu prato? Às vezes eu recebo um comentário Nossa, se tu não come Tu sempre mostra fazendo comida pras crianças As crianças comendo É porque eu faço pra eles E daí eu faço o meu E eu como rapidinho, gente Nem tenho tempo de ficar mostrando Mas foi arroz, feijão, beterraba E esse negócio aqui Que eu não gostei muito não Esse dadinho Eu achei que era outra coisa Porque uma vez Em restaurante Às vezes a gente come Mas é tipo um queijo empanado Uma delícia Daí eu pensei que esse dadinho Era um queijo empanado Mas não é Um negócio com uma batatinha ralada Ah, não é muito gostoso não Meu, ojei E a Elen não gostou, né? Eu achei Que fosse que nem Um restaurante uma vez Que a gente foi Ah, não sei Era tipo um negócio assim Que na fatura É, no restaurante Que a gente foi Era um queijo empanado Era um restaurante Que a gente foi Que a gente foi várias vezes Que foi no aniversário da Ana Que a gente foi em um restaurante E aí tinha um negócio igual esse É, tem no... Como é que é o nome daquele? Mundo Animal É, Mundo Animal Tem também Que da outra vez Eu comi Eu gostei É E era uma delícia Eu achei que fosse igual Eu achei que era a mesma coisa Mas não era a mesma coisa Aquela era queijo empanado Uma delícia É E... Mas eu não tenho pra comprar Eu pensei que tinha pra comprar E eu achei que era esse negócio E mãe, não é decepção Ai, que mãe Eles fazem a mão Eles fazem a mão? Uhum Ah, eles fazem Certo, é queijo coalho, né? Que eles fazem em pano É, eles fazem Mas eles não compram pra você Não compram pronto, né? Não O Gabriel Ai, meu Deus Eu tinha que ficar doente Bem nesse dia Eu falei Que dia que tu queria ficar doente? Olha lá Ah, só o ano que vem Tadinho O Gabriel é manhozinho, né, filho? É um pouquinho Vamos dar remédio pra febre Porque ele tá com febre Tá com frio Ah, não acredito Acabou Ih Acabou Acabou Toma esse restinho aqui Daí a mãe vai A mãe vai pedir Pela farmácia Pra vir mais remédio Pra ti Gente, olha que rápido Eu pedi pela Droga Raia Pelo aplicativo deles E eles entregaram Em menos de uma hora Cês sabem o que que é isso? Olha A hora que eu fiz o pedido Foi sete e vinte e três Sete e cinquenta e nove Eles me entregaram Muito rápido Não tem alguma diferenciação Quando é remédio No outro dia eu comprei Um protetor solar E entregaram Em menos de uma hora É que eles tem O prazo de entrega deles É uma hora Eles entregam antes de uma hora Tipo Então quem quiser fazer Pedido aí pela Droga Raia E a entrega foi cinco reais Então tipo Era o que eu gastaria De gasolina Indo até a farmácia Pra comprar E trouxeram Então gostei Eu já comprei dois já Porque tá Rafa Tá Gabriel Né Agora Nem falei gente Eu comecei com dia E agora Oi mãe Por que não É um sintoma normal Todo mundo tem diarreia Mãe não mostra Ah vai dizer que a pessoa Passou a vida inteira Nunca teve isso É feio ter Não é feio ter Todo mundo tem sintoma E o Gabriel também Então Então assim Estamos É provavelmente uma virose Porque assim Eu pensei Será que é Covid Mas a Helena não perdeu o olfato Ninguém perdeu o olfato Covid é um dos primeiros Os sintomas assim Mais marcantes É perda de olfato Né Mas ninguém perdeu Assim Eu acho que é tipo Uma virose mesmo Assim Uma virose Bem braba Ai Mas graças a Deus Em mim Ainda não deu febre Tomara que não dê Em nome de Jesus Rafaela Tá começando Também Ter febre De ficar com cala frio Tá Dormiu a tarde toda Não tá legal Então Comprei A médica Falou que era Pra tomar Paracetamol Só que gente Paracetamol é horrível De tomar Ibuprofeno é melhor Daí eu pesquisei Não pode tomar ibuprofeno Quando tiver com dengue Provavelmente o que a gente tem Não é dengue Porque tá com tosse O pessoal tá com tosse Tem de mandar tosse Então Provavelmente é resfriado mesmo Gripe 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 das brabas Assim né Então É Ibuprofeno eu acho que é um dos melhores Assim pra tomar Porque ele já é anti-inflamatório Então tipo Se vai dar alguma coisa na garganta Coisa assim Já ajuda a preservar E ele Baixa a febre também Tipo A gente não pode ficar Dando nome de remédio né Mas Enfim Mas Não pode tomar em caso de dengue Então Os médicos nem estão indicando Tomar ibuprofeno Tchau gente O Gabriel Mãe eu posso dar tchau no vídeo O Thor tá Dia todo do lado do Gabriel Ali né Fazendo companhia pra ele Tchau Eu gosto muito de comer nursing, eu acho.